Quem conhece música há muitos anos sabe que uma das maiores violonistas desse país foi Rosinha de Valença, uma pessoa que eu conheci na banda do meu guru Martinho Davila. Um aplauso para a memória de Rosinha de Valença. Uma vez houve um evento lá e ela me convidou para ir a Valença. Fizemos essa música lá em Valença. Naquele tempo não tinha nem secretaria nem ministério do meio ambiente. E a gente já falava disso. Um aplauso para a memória de Rosinha de Valença. É natureza, é natureza tão bom Cheiro verde, planta de paviola Natureza Serra, cerrado, usina Cheiro verde Cheiro de mar Faz sina Natureza É vantagem na roça a presença de gente tão cura É um sussurro do rio e a mágica é da procura E havia um alambique e um pique de saber beber Dirícia de água Dirícia de água ardente Pimenta gostosa de arder É natureza É natureza tão bom Cheiro verde, cheiro de mar Faz-se na natureza Comida cheirosa servida no toque do cinto E aquele céu por de rosa que iluminava um pouco Eu quero essa poeira Limpando o meu corpo feliz E descansar na esteira Tomando o meu chá de raiz Natureza, é natureza tão bom Cheiro verde, flauta de pau, violão Natureza, serra, serra, dor, piscina Cheiro verde, cheiro de mar, piscina Natureza Para as pessoas que não respeitam o verde Não respeitam as nossas serras O nosso mar, nossas estradas Não respeitam a nossa terra Deus criou a gente É natural Tudo é natureza Um aplauso para o meio ambiente Comida cheirosa servida no toque do cinto E aquele céu por de rosa que iluminava um pouco Eu quero essa poeira Limpando o meu corpo feliz E descansar na esteira Tomando o meu chá de raiz Diz Natureza É natureza tão bom Cheiro verde, flauta de pau, violão Natureza, serra, serra, dor, piscina Cheiro verde, cheiro de mar, piscina Natureza, natureza, natureza Natureza, natureza Natureza, natureza Cheiro de mar, piscina Muito bem Todo da noite